A energia é a mola impulsionadora do desenvolvimento de uma sociedade e foi pensando nisso que o Executivo Angolano tem gizado programas de reabilitação e construção de infraestruturas energéticas. Um destes projetos de impacto nacional é o ciclo combinado com substanciado na obtenção de energia através do gás proveniente da produção de petróleo e que vai beneficiar a província do Zaire, Bengo e Luanda. Este projeto instalado no município do Soio, também no Zaire, vai melhorar a distribuição energética no Zeto e contribuir para a dinâmica econômica do município. Nós estamos a falar, numa primeira fase, daquilo que vai ser o grande impulsionador da economia no município, que é o setor da energia. O Zeto vai ter uma subestação de 60, 15 KVA, o que vai permitir que possamos instalar aqui a indústria. O projeto do ciclo combinado começou a ser construído em 2014, partindo do Soio. Além dos cabos, já estão a ser montados transformadores, disjuntores, bobines e outros equipamentos energéticos. Neste momento, do Soio a Capari, na província do Bengo, já estão instalados os postos. Neste momento, de um ponto para o outro, do Soio até Capari, principalmente, já tem postos, já tem postos instalados. Tem cerca de 80%, mais de 80% dos postos já montados, sem cabos, até quase mais de 70% também já com cabos. E estamos aqui a acelerar. O prazo é até no segundo semestre de 2016, deste ano em curso, quer dizer, até julho. E pensamos que até lá, com esforços, possamos concluir com as obras. A previsão para que a energia do ciclo combinado entre em funcionamento é no ano de 2017, caso não ocorram situações de força maior. Ao se efetivar este grande projeto, muito mais programas empresariais, como no ramo agrícola e pesca, serão implementados no Zeto, já que neste momento a distribuição de energia é feita por quatro grupos geradores. O município de um Zeto dista 215 km de Mbanzacongo, sede capital da província do Zaire. Tem uma população estimada em 44.044 habitantes e uma extensão territorial de 10.120 km².